Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros apresenta Sai pra lá, Mané! De Universo dos Livros Narrado por Maria Eduarda Machado De Jane Matthews Sai pra lá, Mané! Introdução A maioria de nós já teve a infelicidade de namorar um Mané em algum momento da vida. Então sabemos quão doloroso isso pode ser. Se pelo menos a dor fosse como uma dor de dente, basta uma visita ao dentista, a corajosa decisão de arrancar o problema da sua vida e a dor insuportável vai embora em um instante. Mas é muito mais comum o caso do joelho esfolado. Primeiro a ferida não parece tão dolorida. Então você simplesmente a ignora. Mas depois ela se torna séptica. Toda vez que você acha que está cicatrizando, bate novamente o machucado e a ferida é reaberta. Quando a casquinha finalmente cai, você ganha uma bela cicatriz. Se o título deste livro gritou Me compre enquanto você fuçava nas prateleiras, a chance é que seja porque você já se cansou da sua ferida e da dor que ela lhe causa. Você morre de medo da marca que essa cicatriz pode lhe deixar. Você olha em volta e vê as outras pessoas aparentemente dando certo. E se pergunta por que os caras que você namora sempre acabam se revelando uns babacas. Você provavelmente está começando a imaginar se, por acaso, tem uma placa de me escolha bem acima da sua cabeça. Visível somente para homens já comprometidos, homens que têm pavor de comprometimento, chegados à libertinagem ou adeptos dela, não confiáveis, indisponíveis, imprevisíveis ou simplesmente visível para um tipo bem desagradável de mané. A vida com o mané a leva rapidamente, a lugar nenhum. É tempo de esparecer, ser ousada, abrir caminho para um novo e brilhante futuro, livre do homem errado. Você quer saber como eliminar o mané atual da sua vida e reconhecer o próximo antes que você se apaixone por ele? Não tenha medo. O objetivo deste livro é ajudar você a se livrar desse seu mau hábito de uma vez por todas. Comece dando uma boa olhada em alguns tipos bem familiares de manés e nos joguinhos que eles gostam de fazer. E você descobrirá o que atrai neles e o que em você os atrai. Uma vez que você souber entender o que controla os seus impulsos, terá uma chance maior de repensar o modo como agem em relacionamentos. O próximo passo é respirar fundo, focar em pensamentos positivos, acreditar em você mesma e em seus sentimentos mais profundos. E despachar não só o namorado mané que atualmente a faz infeliz, mas também a mentalidade que, no passado, permitiu que um da mesma espécie chegasse e simplesmente tomasse o lugar de outro mané. Como a erva daninha, que sempre cresce mesmo depois de cortada, porque as raízes não foram arrancadas. Você merece o melhor, então vá em frente. Tome a decisão de se livrar do mané e recupere a felicidade e o controle de sua própria vida. Vamos também lhe dar dicas de como se virar nos meses seguintes ao fim do seu caso amoroso. Infelizmente, o fato de você se encontrar em um relacionamento ruim não significa que terminá-lo será mais fácil. No entanto, depois disso você será capaz de fazer muito mais sozinha e, quando estiver pronta, de se colocar no topo do pódio com um cara que te ajude a se sentir bem melhor e não pior consigo mesma, que elogie seu caráter, em vez de reprimi-lo ou criticá-lo. Como em qualquer jornada, usar este livro para se livrar dos babacas requer que você faça um pequeno esforço e desafie não só você mesma, como também o cara em questão. Você estará olhando para si, para o que a constitui, para as suas crenças e para o que você quer exatamente no futuro. Se isso lhe parece um trabalho muito duro ou a preocupa e assusta, basta se perguntar se a vida com o mané não é infinitamente mais desgastante. E se você não fica mais assustada de ter que aguentá-lo pelo resto da vida? Vá em frente. Livre-se dele. 1. Você está afim de um mané? É a coisa mais fácil do mundo sacar que o namorado da sua amiga é um mané. Você e todas as suas amigas sabem disso. Mas perceber que o seu próprio novo amor é um deles é quase impossível. Este capítulo é um guia, um tiro certeiro em direção aos tipos mais comuns de manés que você está propensa a encontrar em meio à busca pelo homem certo. Príncipe encantado? Só se você tivesse ficado presa em uma torre por 100 anos para não saber que uma garota tem que beijar muitos sapos antes de encontrar seu lindo príncipe. Em geral, sapos são bem fáceis de serem identificados. Eles ficam no seu pé, no meio do caminho, andam com outros seres grotescos e é óbvio que se aproximar deles será uma experiência intoxicante. Mas o que acontece quando um sapo, de alguma forma, consegue se disfarçar de príncipe encantado e faz você acreditar que vocês viverão felizes para sempre. Vamos ser honestas, todas já passamos por isso. Convencidas de que esse caso de amor ia mesmo ter seu final feliz, prestes a descobrir que debaixo da armadura reluzente, ele é mais como uma meleca pegajosa, só esperando que você o adore, com verrugas e tudo. O problema é que o homem errado pode parecer o homem certo, se você não estiver sempre alerta. Algumas garotas realmente transformam isso em um hábito. Veja a Helena, por exemplo. Garota brilhante, extremamente talentosa e fatalmente atraída por qualquer cara que já divida a escova de dentes com outra mulher. Eles sempre dizem para ela que deixarão suas mulheres, mas acabam comprando outra escova de dentes para dividir com Helena também. No fim, eu canso de ter que acordar no meio da noite para abrir a porta para ele ou de ter de viajar de férias sozinha. Ela lamenta. Rosa, por sua vez, não se contenta só com um tipo de sapo. A paixão do seu primeiro namorado pelos negócios acabou por levar ambos à falência. Então ela procurou um pouco de segurança em um cara cuja mãe ainda comprava suas meias e estava empolgada por ter alguém que agendaria as visitas ao barbeiro para o seu filho no futuro. Agora, Rosa está com um cara que só precisa dela quando seu chefe pede que ele leve um acompanhante a algum evento da empresa. Ela sempre diz, quando ele for promovido, terá mais tempo. Então nós poderemos nos ver mais. Pelo menos ele consegue cuidar de si mesmo. Sim, e cuidar dele mesmo e das próprias necessidades, e não das suas, é exatamente o que ela está fazendo. Ele e todos os outros homens errados. Ele faz você rir, mas ele deve rir muito mais de você se está de rolo com outra mulher ao mesmo tempo. Você provavelmente já deva conhecer alguns tipos de homens errados. Você já os namorou? Suas amigas já os namoraram? Você já leu sobre eles nas revistas? Mas continue lendo para descobrir ainda mais. A lista de manés é infinita. Alguns manés são mais facilmente reconhecíveis do que outros. Mas aqui vai um guia básico dos tipos mais comuns em circulação. 1. O homem casado Mesmo que ele não esteja usando uma aliança, você logo saberá dizer se ele é casado. Se ele fica olhando para o relógio, se não sai com você durante o dia, nunca sugere que você conheça os amigos dele e não pode vê-la no final de semana, é porque são três pessoas que fazem parte desse relacionamento. 2. O indisponível Esse tipo é o mais difícil de dizer o que há de errado. O indisponível é bem parecido com o homem casado. Ele é perfeito para você em todas as ocasiões, exceto quando você quer alguma coisa, como um pouco de segurança ou conforto, ou mesmo só um pouquinho mais dele. Emocionalmente, é como se vocês estivessem em continentes diferentes. Mas você persiste porque, no fim, a culpa é sua. É você que está pedindo demais. Certo? Errado! 3. O bad boy Pense no Joey do seriado Friends. Ele é simplesmente uma delícia de se conviver e é maravilhoso na cama. Como não achá-lo irresistível? Até a manhã seguinte, quando o telefone não toca. E três semanas depois, quando ele finalmente liga, você acha o sutiã de alguma outra mulher enfiado no canto do sofá. Ele se justifica com aquele olhar encantador de garoto safado e diz que sente muito. Isso não vai acontecer de novo, claro. E Papai Noel existe. 4. O viciado em sexo O viciado em sexo tem fixação por satisfazer-se fisicamente. Mas ele não precisa necessariamente ser infiel para provar isso. A menos que você considere garotas de pôsteres suas rivais. Esse homem nunca encontrou uma maneira de expressar seus sentimentos a não ser pelo sexo. Se ele quer carinho, ele acha que quer sexo. Se ele está com medo, ele acha que quer sexo. Se ele quer que você o entenda, é isso mesmo. Sexo de novo. É claro que se você não estiver por perto para transar com ele, ele é perfeitamente capaz de se satisfazer com a ajuda da secretária ou de alguma outra colega. 5. O não confiável Esse mané nem precisa que você fique muito por perto. O que os olhos não veem, o coração não sente. Na cabeça dele. Ele pode até adorar estar com você, mas não vá achando que pode contar com ele, porque no fundo ele ainda é uma criança. Ele não vai cumprir as promessas que fez, porque te enganou ou porque esqueceu. Aliás, ele vai esquecer tudo de importante que você disser para ele. É bem provável que ele te dê um bolo. O carente está sempre presente, mesmo quando você prefere que ele não o faça, porque gostaria de ter um momento para si mesma. De fora, pode parecer que esse cara sensível e aberto seja o homem certo, especialmente se você tiver acabado de escapar dos outros tipos de manés sem salvação. Mas a frieza no olhar dele quando diz que está tão apaixonado que morreria se um dia você o deixasse, é um sinal que pode ser percebido cedo ou tarde. Ele vai satisfazer a sua vontade de comer um sanduíche às duas da manhã se você satisfizer a constante necessidade de aprovação dele. Em outras palavras, uma vez envolvida, é difícil conseguir se desvincular desse homem. Ele não quer só estar na sua cama. Ele quer estar no seu DNA e se livrar de tudo mais que possa exigir um nanosegundo de sua atenção, mesmo que seja o trabalho, suas amizades, sua vida social ou seu tempo livre. Corações solitários Pergunte-se o seguinte Se as suas amigas estivessem namorando um desses sujeitos ou se você cruzasse com o perfil deles em anúncios de pessoas solteiras, algum deles lhe pareceria um bom partido? Dificilmente. Montanha russa Procuro alguém com quem dividir a adrenalina, Uma garota disposta a segurar minhas fichas no cassino ou minha toalha enquanto surfo Tenho entusiasmo mais do que suficiente pra nós dois e é por isso que vou fazê-la vibrar. Contato O homem-ação Minha mulher realmente não me entende Mas você e eu sabemos exatamente do que precisamos Amor, sexo e descrição E não há motivos para nenhum de nós ficar para o café da manhã Contato Homem-casado Poucos anúncios serão tão honestos quanto esses exemplos Se certifique de que leu as entrelinhas enquanto procura um homem certo O solitário A procura de uma companheira de aventuras A vida será um conto de fadas se você se juntar a mim E pararmos o mundo para fugir juntos Viveremos de néctar e de mil e uma histórias Sobre como eu tinha sido mal entendido, abusado e enganado Contato Homem-carente Livre, leve e solto Incrivelmente maravilhoso e disponível para o que você desejar Exceto conforto, comunicação, comprometimento e cuidado Contato Homem-indisponível Exige-se mulher-troféu para um confuso casa nova Vou cortejar você, ganhar você e lhe proporcionar os melhores momentos de sua vida Mas sem compromisso O único lugar onde pode me colocar uma coleira é na cama Contato Bad Boy Me adota Homem desorganizado e sem teto procura mulher madura para cuidar dele De sua carreira, finanças, vida social e guarda-roupa Parceiro ideal para qualquer garota que queira praticar, fazer filhos Contato Homem-não-confiável Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros A versão completa está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça de se inscrever no canal Comentar e deixar sua avaliação Comentar e deixar sua avaliação